Olá, nós estamos fazendo uma reflexão sobre a introdução à transdisciplinaridade e estudando a carta da transdisciplinaridade. Nós vamos começar pelo artigo 1, nós vimos no nosso encontro passado a fundamentação teórica dessa carta. Vamos então ao artigo 1. Qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma definição e de dissolvê-lo em estruturas formais, quaisquer que sejam, é incompatível com a visão transdisciplinar. Aqui está implícita uma crítica ao esvaziamento de uma visão mais integral do ser humano, no sentido de incluir não só o ser humano visto como objeto, mas também como sujeito, como pessoa que tem a sua dignidade e que não pode ser reduzida a um mero objeto de estudo. Claro, nós estudamos o humano, nós nos estudamos, em filosofia nós nos auto-avaliamos, nós nos auto-estudamos o tempo todo. A gente tem até uma direção dada por Sócrates, que é o conhece-te a ti mesmo, e não se trata de não observar, de não analisar, de não pensar, de não induzir, de não deduzir, de não questionar, etc. Isso tudo é muito importante. A questão é não reduzir o humano a um objeto de estudo, mas é um sujeito que a gente está tentando conhecer. E esse sujeito, ele tem a sua dignidade e ele tem a sua dimensão de mistério, que é uma dimensão da problemática que ele traz, da diferença, da singularidade que ele traz. E a gente não pode dizer, bom, estudei o objeto humano aqui nessa disciplina, então eu vou estender a minha observação a todos os seres humanos, em todos os lugares do planeta, isso não é possível, porque o ser humano é um ser singular, é um ser único, e é um ser dotado de razão e consciência. Então, há uma atenção, uma vigilância aqui, diante dessa atitude, que consiste em reduzir o humano a um objeto de conhecimento. Ele é um sujeito que a gente está tentando conhecer, e um sujeito, e nós, quando nós tentamos conhecer o humano, nós interferimos nas nossas teorias, nós interferimos nas nossas relações, porque nós temos nossa subjetividade também. E o único meio de ir além dessa subjetividade é conhecê-la e saber aonde a gente coloca essa subjetividade, e não negá-la, e não recalcá-la num pretenso discurso apenas objetivo. Todo discurso tem sua parte de sombra. E o único jeito de lidar com essa parte de sombra é identificar onde está essa parte de sombra. E esse é um trabalho de perlaboração, simultaneamente, vindo da psicanálise, mas hoje filosófico, sociológico, e que pode ser efetuado de forma transdisciplinar por qualquer pesquisador. Quer dizer, se eu estou estudando o humano, eu sou um sujeito implicado na minha pesquisa, com a minha subjetividade, e o humano que eu estou estudando, eu não posso reduzir a um mero objeto de conhecimento. Essa, então, é a finalidade do primeiro artigo da Carta da Transdisciplinaridade, pelo menos é uma das leituras e das interpretações possíveis, porque eu dei muitas aulas me apoiando nessa carta, e é muito interessante ouvir o que cada um tem a dizer em cima do artigo 1, e de como cada um lê esse artigo 1. Quer dizer, a minha leitura não é a única leitura, é uma das leituras possíveis, porque é uma leitura que vem da filosofia, e um outro filósofo diria talvez outra coisa. Então, eu quero só, com essa videoconferência, abrir um debate sobre a Carta da Transdisciplinaridade e levantar algumas direções de reflexão. O artigo 2 fala do reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade, regidos por lógicas diferentes, que é inerente à atitude transdisciplinar. Toda tentativa de reduzir a realidade a um único nível, regido por uma única lógica, não se situa no campo da transdisciplinaridade. Aqui, eu penso que um físico explicaria muito melhor esse segundo artigo, pois o que a transdisciplinaridade traz são os conhecimentos oriundos da física, inclusive da física quântica, descrevendo a realidade como tendo um tipo de funcionamento ao nível macrofísico e um funcionamento totalmente diferente ao nível quântico, ao nível microfísico, ao nível da partícula, obedecendo a leis diferentes das leis observadas no mundo macrofísico e, grande mistério, a inclusão e ordenação desses diferentes níveis no nível da consciência humana. Quer dizer, nós pensamos e pensando, nós estamos atravessando vários níveis de realidade, o nível macrofísico e o nível quântico. E como se dá essa harmonização desses vários níveis de realidade? Tudo isso obedece ao campo da pesquisa da física contemporânea. O que eles dizem é, o que você vê não é exatamente só o que existe, existe por trás do que você vê um mundo e a ciência se interessa justamente a esse mundo que existe por trás daquilo que a gente vê, por trás daquilo que aparece e que nem sempre obedece às mesmas leis daquilo que a gente percebe. Um pioneiro disso foi Galileu que descreveu que a Terra era redonda e que ela se movia e que ela girava em torno do Sol, o que foi para a época uma enorme descoberta e que mostrava que justamente as coisas não eram exatamente do jeito que a gente percebia. A Terra parecia imóvel, no entanto, como diz Galileu, ela se move. E toda pesquisa científica se baseia nessa busca de compreensão daquilo que é invisível, indecível, incompreensível num primeiro aspecto. Ele diz, olha, cuidado, se a gente reduz a realidade meramente aquilo que a gente observa, a gente está trancando essa realidade numa interpretação que é muito redutora. O artigo 3 diz, a transdisciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar. Ela faz emergir do confronto das disciplinas novos dados que as articulam entre si e ela oferece uma nova visão da natureza e da realidade. A transdisciplinaridade não busca o domínio das várias disciplinas, mas a abertura de todas elas, aquilo que as atravessa e as ultrapassa. Então, o que é proposto aqui? Dizer, nós vamos nos reunir, produzir um novo saber e esse saber vai ser fechado e nós vamos impor esse saber e ao invés de ser um saber oriundo de uma disciplina só, vai ser um saber oriundo de várias disciplinas e que vai se impor de forma unilateral e rígida ao campo científico, de modo algum. O que é interessante aqui é ver quais são as grandes questões que atravessam todas as disciplinas. A questão de quem nós somos, da onde nós viemos, questão da origem, para onde nós vamos, questão da direção. Essas grandes questões atravessam todas as disciplinas e o que reúne todas as disciplinas é o que o Tomado Conant chama de um filósofo canadense, de se inspirando nos outros filósofos e o primeiro Sócrates, que diz que tudo sei e que nada sei, numa douta ignorância, dizendo que, no fundo, o que motiva um conhecimento científico são os problemas que ele não consegue resolver, ele vai pesquisar para tentar resolver, ter novas descobertas e assim por diante. Mas o que nos une é essa mesma busca e também as grandes questões filosóficas. O artigo 4, o ponto de sustentação da transdisciplinaridade, reside na unificação semântica e operativa das acepções através e além das disciplinas. Ela pressupõe uma racionalidade aberta mediante um novo olhar sobre a relatividade das noções de definição e de objetividade. O formalismo excessivo, a rigidez das definições e o exagero da objetividade, incluindo a exclusão do sujeito, levam ao empobrecimento. Então, aqui, o que está colocado foi um pouco o que eu desenvolvi na minha fala precedente, que é a questão do vetor, o que vai através das disciplinas, o que atravessa as disciplinas, quer dizer, qual é o vetor dessa disciplina e, em termos filosóficos, eu diria qual o sentido dessa disciplina, por que essa disciplina existe e qual é o sentido dela, o que ela traz. E não somente a questão da eficácia, a questão da competência, mas a questão do significado ético da disciplina. Ao que ela contribui? Quais são os seus aportes ao nível social, ao nível ambiental, ao nível filosófico, ao nível psicológico, etc. Ao que essa disciplina contribui? Qual é o seu sentido humano? E a segunda questão é o que está além de todas as disciplinas, isso é o que nos faz buscar. E aí é um grande mistério do humano que Lacan trabalhou muito, Jacques Lacan, psicanalista, que é a questão do desejo. O ser humano é um ser desejante. Não é um ser que tem apenas necessidade, é um ser de linguagem, um ser de palavra, um ser desejante. E nós podemos ter nossas necessidades preenchidas, nós continuamos desejando, desejando sentido. Nós temos uma demanda humana de sentido. E essa demanda humana de sentido, ela está potencialmente presente, mas nós podemos calar. É possível calar essa demanda, desmotivar, decepcionar, desencorajar, embrutecer, mecanicizar. é a questão do inumano colocado por Lyotard, François Lyotard, filósofo. Portanto, o que está através e além das disciplinas é a questão do sentido e a questão dos grandes problemas que vão atravessar todas as disciplinas movidas pelo desejo de conhecer. esse desejo humano pela demanda de sentido humano. Artigo 5. A visão transdisciplinar é resolutamente aberta na medida em que ultrapassa o campo das ciências exatas devido ao seu diálogo e sua reconciliação não apenas com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência interior. Então, eu ressaltaria aqui a questão da experiência interior de cada um, a questão da imanência, a questão da inspiração, da afetividade, de uma razão, afinal, sensível, que é a razão humana. E eu vou abrir o debate entre aqueles que estão me ouvindo em cima da importância de relacionar o conhecimento científico com a experiência interior de cada um. Muito obrigada e até a nossa próxima vez. e até a nossa próxima vez. E aí o que é a razão humana? o que é a razão humana?